Tá afim de uma troca? É, um troca-troca Então vem pra Troca Game, a loja com maior variedade de jogos, consoles e acessórios E eles ainda compram os seus jogos e consoles usados Acesse o site e siga a Troca Game lá no Instagram, tem links aí na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo E é o seguinte, vocês sabem que eu tô postando menos vídeos por semana Então eu tô fazendo alguns testes, né? Tô postando os vídeos mais roteirizados, os vídeos diferentes, pá Os vídeos longos aí que eu fiz jogando todos os Hassan Squid no vídeo Que deu uma hora de vídeo, por aí vai E agora eu quero fazer um teste aqui Eu quero fazer um Tire List aqui, né? Em vez de fazer uma lista padrão como eu faço no canal Quero fazer um aqui interagindo com vocês Pra gente montar um ranking dos melhores e piores jogos de mundo aberto Os melhores, piores e medianos também Segundo uma lista que eu mesmo fiz aqui Dista essa que eu tentei encaixar jogos que são conhecidos, populares de mundo aberto Que vão desde jogos bons a ruins a medianos, né? E até jogos que eu até não joguei, mas que eu acho que valem estar aqui nessa lista, tá ligado? Considerando o espectro de jogos mundo aberto populares, podemos assim dizer E bom, como isso aqui é um teste, né? Vamos ver, eu vou fazer, se vocês gostarem Então deem sugestões pra próximas Tire Lists que eu pode trazer aqui De diferentes temas, né? Que a galera costuma fazer de qualquer tema possível Tem temas de cidades do Brasil, países do mundo, restaurantes, marcas É claro que eu vou fazer de jogos ou gêneros de jogos, tá certo? Porque como eu tô nesse lance de teste Eu vou testar uns formatinhos diferentes aqui Inclusive uma coisa que eu tô testando, né? Calma, tem seu tempo ainda, é trazer de volta a sessão spoiler Mas calma, isso é pra outro vídeo Hoje vamos falar então de Tire Lists aqui E fazer a minha lista aqui dos jogos de mundo aberto Vamos ver se vocês concordam e façam as suas também Inclusive o link dessa Tire Lists pra você montar a sua Tá na descrição, que eu mesmo montei Você pode pegar o link, fazer a sua E ver como seria a sua ordem aqui, tá certo? Então já aproveita e se inscreve no canal Ativa o sininho, deixa o like E bora começar então Eu vou na ordem, tá? Porque ele organiza uma ordem aleatória Vou da esquerda pra direita aqui descendo, tá? Então começando, e qual que são as nossas classes aqui? Temos o jogo supremo de mundo aberto Que é o que levou tudo pra outro nível, né? Tipo nível absurdo de mundo aberto Insuperável basicamente O bom, que é um bom jogo de mundo aberto Que você jogou, curtiu, recomenda Se alguém perguntar Eu me recomendo jogo de mundo aberto Você vai falar o jogo que tá aqui O dar pra jogar não é nem bom nem ruim É aquele jogo de mundo aberto que você zera E às vezes nem lembra que zerou, né? E aí eu fiz, em vez de botar só ruim O ruim tá aqui no kkkk, né? Nem era pra ser mundo aberto esse jogo Que vai entrar aqui Mas o era bom na época É porque como o gênero mundo aberto Se adaptou muito ao longo dos anos, né? Eu acho que tem jogos de mundo aberto Dessa lista aqui que são bons Só que não talvez pros modes de hoje em dia E vão entrar nessa categoria, tá? Vamos lá então Começando com Mafia 3 Um jogo que vocês sabem Que eu fiquei muito puto com esse jogo na época E tão puto ao ponto de até ter que fazer um vídeo Me explicando se eu odiava ou não Mafia 3, tá ligado? Porque eu tinha muita expectativa pra ele E ele me decepcionou demais Eu já tentei rejogar ele umas três vezes E nunca consegui Porque pra mim esse jogo aqui Ele precisava ser melhor ainda que o antecessor dele, né? E ele acabou sendo pior em todos os aspectos Talvez menos na gameplay e na história Mas no quesito mundo aberto Eu acho ele terrível Mesmo pra época em que foi lançado Que foi lá pra 2015 e 2016 E nem com as atualizações ele melhorou muito e tudo mais Tanto que eu até fiz um vídeo Falando de jogos que deveriam ser lineares Ao invés de mundo aberto E ele era a capa do vídeo Ou seja Mafia 3 pra mim Vai no kkkkkk, tá ligado? É um jogo que tem uma gameplayzinha legal Uma história bacana Mas como mundo aberto Eu acho que ele não funciona Porque o seu mundo é muito morto Não tem nada pra fazer É monótono, chato E eu dropei esse jogo três vezes já Por causa disso Não consegui zerar por causa do mundo aberto dele Então pra mim Mafia 3 vai no kkkkkk Assassin's Creed 2, mano Eu acredito que muitos de vocês acham Que eu vou jogar ele aqui Supremo, tá ligado? Porque ele realmente é um jogo maravilhoso O melhor Assassin's Creed até hoje E que é um marco principalmente pra mim Muitos vídeos antigos do canal Falam que ele é o melhor jogo da minha vida Claro que isso faz tempo Mas Assassin's Creed 2 é incrível Só que eu acho que Pros moldes de hoje em dia Ele não tá nem no nível bom Eu acho que ele tá no nível Era bom na época, sabe? Porque Ele ainda é um jogo divertido de jogar Se você pegar pra jogar ele um dia Você vai curtir principalmente pela história O feeling dele é muito legal, né? Da Itália, das músicas dele Assim, ele tem uma imersão muito gostosa Mas o mundo aberto dele é muito pastelão É só correr por aí Fazer umas coisinhas secundárias Super repetitivo E é nóis Além de ser pequeno, né? De ser bem pequeno Você não se sentir em um mundo vasto e aberto Você se sente em pequenas zonas, né? Então eu acho que assim Pra época ele era do caralho Tanto que ele ganhou o prêmio de Melhor Ação e Aventura de 2009 Mas pra hoje em dia No quesito Não jogo em si Mas mundo aberto Eu acho que Assassin's Creed 2 Fica no bom pra época, né? Lembrando que a gente tá querendo dizer aqui Sobre o lance desse jogo ser mundo aberto Não só do jogo ser bom ou ruim, né? Mafia, por exemplo, eu acho que ele é um jogo ok até Só que o mundo aberto dele é péssimo Pra mim, como mundo aberto Ele é um kkkk da vida Assim como Assassin's Creed 2 Tem uma história maravilhosa Uma imersão incrível O personagem, o Edge é maravilhoso O combate é legal, o parkour Mas o mundo aberto dele é melhor na época Do que hoje em dia Bora então pra Far Cry 3, cara Isso mesmo Far Cry 3 eu já acho que é o seguinte, mano Como a Ubisoft acertou tanto nessa fórmula aqui Que ela repetiu pelos próximos 10 anos Ou seja Far Cry 6 também tem a mesma fórmula Do Far Cry 3 até hoje Eu acho que ele é um bom jogo de mundo aberto Não acho que é supremo Porque ele ainda tem algumas coisas Que pra época já estavam um pouco Não defasadas Mas já tava saturado Mesmo em 2012 Alguns dos conceitos de mundo aberto Do Far Cry 3 Já estavam um pouco saturados E a Ubisoft continuou saturando Pra caramba até hoje Até fiz um vídeo sobre isso, né? Da verdade sobre o Far Cry Vai lá assistir, clica aí no card Ficou bem bacana esse vídeo, né? Vídeo roteirizadinho e tudo, né? Então embora ele tenha um mundo aberto Muito maneiro de explorar Porque você pode explorar ele com tiroteio Pode explorar no stealth Com veículo ou sem Tem muita coisa pra fazer Caçar, não sei o que Ele já era um pouco saturado pra época E continuou martelando Mas como o Far Cry 3 foi algo incrível na época E eu acho que E a fórmula dele funciona tão bem até hoje Bom, pra mim ele é bom Dá pra deixar ele aqui tranquilamente Melhor do que o Assassin's Creed 2 Por exemplo, que O Far Cry 3 Ele excedeu a época dele Ele continua bom até hoje A fórmula funciona Não é à toa que a Ubisoft Repete ela até hoje Então pra mim ele continua no bom Assassin's Creed Valhalla Mano Ah, já ficou um pouco mais difícil Porque é isso que eu falei De saturação A Ubisoft fez com força, né Embora ele tenha um mundo aberto gigantesco Muito louco de se explorar Ah, mano Esse aqui eu tô entre esses dois, ó Em relação ao mundo aberto, tá Vocês sabem que eu gosto muito do Valhalla Acho ele o melhor da trilogia RPG Mas em relação ao mundo aberto dele Eu não acho que só tamanho justifica, tá ligado? Ó, eu vou ser meio maldoso Eu vou jogar aqui no Dá pra jogar Porque o Valhalla Eu gosto muito do sistema de RPG dele Gosto do combate Gosto da história Gosto do universo viking, né Mas no quesito mundo aberto A Ubisoft conseguiu Deixar ele muito cansativo Justamente porque ela fez ele O Origins e o Odyssey Serem gigantescos E na mesma base Então o mundo aberto do Valhalla É bem cansativo É muita coisinha minúscula pra fazer Que se repete pra caramba Eu tenho 100 horas desse jogo E tô bem cansado já dele Por mais que eu o ame, saca? Então, pra mim o Valhalla vai facilmente No dá pra jogar Em relação ao seu mundo aberto, tá? Lembrando Eu acho o jogo bom Mas o mundo aberto dele É tipo assim Tá, vamos Vamos brincar Pelo menos é lindo, né? A Ubisoft faz a ambientação Ser espetacular, tá ligado? E muito diversificada Isso ela acerta muito Então pra mim Então não tá pra jogar de boa Agora um underrated aqui, cara Sunset Overdrive, mano Eu acho que esse jogo Ele acerta muito No seu mundo aberto Por causa da sua gameplay Ela é muito casada Com o mundo aberto Esse é um jogo Que poucos conhecem Que é um jogo Que devia ser muito mais reconhecido É um game feito Pela própria mesma empresa Mesma desenvolvedora do Homem-Aranha novo Do Ratchet & Clank Que é Insomniac Só que ele é exclusivo de Xbox Eu não sei se a Sony pretende um dia lançar um remaster dele Ou algo assim Um port pro Play 3, pro Play 4 e 5 Mas é um jogo espetacular Onde você enfrenta zumbis Feitos de refrigerante no mundo aberto Todo loucão Com gráficos estilizados e tal E pra mim, como a sua gameplay A sua mecânica básica Tá muito ligada ao seu mundo aberto Com você fazendo parkour Acrobacias Sempre falei que esse jogo parece Um jogo de tiro misturado com o Tony Hawk No mundo aberto, tá ligado? Eu acho que ele tem um bom mundo aberto Por causa disso Como a gameplay Tá integradíssima ao mundo aberto ali Os dois funcionam muito bem em conjunto É muito gostoso De só perambular por aí no jogo Pra mim, ele tá no nível de bom Um bom jogo mundo aberto E um jogo injustiçado, inclusive Vá jogá-lo caso não tenha jogado ainda, né? Que hoje em dia tem tanto pra Xbox Quanto pra PC E ali onde a gente chegou Vou até beber uma aguinha aqui, ó Cyberpunk 277 Olha, o Cyberpunk é um jogo Que eu não zerei ainda Eu joguei 30 horas dele Quando lançou E dropei Não só por causa de bug Porque eu tava jogando A melhor versão dele na época Que era a versão de PC, né? Com um PC bom A melhor versão de Cyberpunk É num PC bom Não pode ser num PC ruim Que ele caga tudo Mas o Cyberpunk Independente dele ter gráficos lindos Uma gameplayzinha ok Olha a história dele Que é super legal O que eu já falei Inclusive na época Que é O mundo aberto desse jogo Parece uma obra de arte Que quando você toca nessa obra de arte Ela se desmancha Tá ligado? Tipo Esse jogo tem um mundo aberto Imersivo visualmente Só que interativamente Ele é completamente morto Porque você não pode interagir com nada Tudo quebra muito fácil Eu não joguei a versão nova dele ainda Tá instalada Vou jogar no Play 5 Rejogar no Play 5, né? Mas por mais que tenham corrigido bugs e gráficos Eles não mexeram na estrutura do jogo E a estrutura do jogo é muito falha com o mundo aberto Não tem muito o que fazer É repetitivo E o mundo aberto é morto Porque os NPCs não interagem Não dá pra fazer nada Pega e sai andando no mundo aberto de GTA Contra o mundo aberto de Cyberpunk E vê qual deles Interage com você de forma mais natural O Cyberpunk nem sequer interage Então por isso que pra mim Como o mundo aberto Cyberpunk vai pro KKKK Com facilidade Tá ligado? E aí nós temos Mafia 2, cara Ó Mafia 2 e 3, né? O 3 era obrigatoriamente pra ser melhor que o 2 Acabou não sendo Só que eu ainda acho que o Mafia 2 Até pra época Ele era um pouco ultrapassado, né? Então pra mim Ele vem aqui com Assassin's Creed 2 Não era bom na época Porque ele é um bom jogo É divertido O mundo aberto dele é imersivo Principalmente na questão De te fazer uma viagem no tempo De você estar nos anos 50 Ali, tá ligado? Porque você pegar um carro nesse jogo E dirigir em meio a cidade É muito imersivo Tem seus pequenos detalhes incríveis Como você poder pôr gasolina no carro A polícia vinha e ia te prender Você pode subornar a polícia Tem uns detalhes muito legais Só que não tem o que fazer Nessa porra desse mundo aberto O mundo aberto é um tanto vazio, né? Ele é mais uma paisagem bonita De se explorar com detalhes bacanas Do que exatamente Um mundo abertão pra se divertir E na época mesmo Ele já era meio ultrapassado por isso Então pra mim Era bom na época Acho que até na época Eu ia colocar nessa mesma lista Assim Era bom na outra época Então o Mafia 2 pra mim Entra aí Agora Isso aqui não tem como, né? Esse aqui Eu não preciso nem Nem dissertar sobre esse jogo É só jogar aqui, ó Não tem como Não é só por senso comum Eu reservei ele recentemente Na versão trilogia E mesmo na versão trilogia Esse jogo é espetacular Impressionante Como Quantos anos depois? Quase 20 anos depois Dezoito anos depois O Getaça Andres Continua sendo um jogo De mundo aberto Incrível, cara Tem muito o que se fazer Em um mundo que é vivo E diversificado Parece que você tem Três jogos Porque são Como você tem três mapas No jogo Parece que são três jogos diferentes De tão diferentes Que são as regiões De Los Santos, Sanfierro E Las Venturas Tem muito o que se fazer Nesse jogo É muito divertido E pra mim É a melhor fórmula De GTA até hoje, cara E aqui Eu acho que a própria Rockstar Não conseguiu repetir De tão boa que ela é Por isso que pra mim Tá no nível de supremo aqui O Getaça Andres Com facilidade Não tem nem o que discutir O Getaça Andres Eu podia ser só nostalgia Mas não é Porque eu rejoguei ele recentemente E realmente é muito bom Vamos lá Isso aqui também Tá fácil, né? Falou o 76 KKKKK Os caras tentaram Fazer um mundo aberto Que não é mundo aberto Porque não tem o que fazer Não tem missão Não tem nada Claro que atualizaram Melhoraram e tudo mais Mas ainda assim Nem chega perto Na estrutura De algum outro jogo De RPG Em mundo aberto Como os próprios Fallout's anteriores Fallout 76 KKKKK Com facilidade Halo Infinite O recém lançado Halo 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 3 Halo Infinite Que é um bom jogo E até eu já comentei no canal Que o que mais salva esse jogo aqui Não é a história Não é tipo Inovação Muito menos isso Mas é só gameplay A gameplay desse jogo É muito sólida Tá ligado? Realmente É muito gostoso De atirar nos inimigos Tá? Mas o mundo aberto dele Irmão É a coisa mais genérica Que eu já vi É um mundo aberto Completamente comum Normal Não tem Inclusive Se ele fosse mais antigo Eu botava ele aqui Aqui ele é do ano passado Então ele vem Pro dar pra jogar Porque você joga Você diverte Mata os bichinhos No mundo aberto Faz uns Né? Uns Base inimiga Mas é isso que tem no jogo É base inimiga E coletável Num mapa pequeno E muito sem graça De se explorar Sem meio Sem sal Um Halo Como a gente fala O anel do Halo Era pra ser um ambiente Completamente diferente Esnóspito de se explorar E não algo completamente comum E sem sal Como é no Halo Infinite Então pra mim Ele é um bom jogo Segurado demais Pela gameplay Que é fantástica Mas que Como mundo aberto É dá pra jogar Dá pra brincar Não chega a ser ruim Né? Chega só a ser ok Tá ligado? E aí temos Horizon Forbidden West Que olha Eu não zerei ainda Porque eu parei ele Pra jogar um outro jogo Né? Eu zerei o Zero Dawn É Em 2017 mesmo E aí agora Estava zerando O Forbidden West Estava com 40 horas de jogo E parei pra jogar O Den Ring Você já sabe Onde isso me levou E ainda tenho que voltar Pro Horizon Só que assim O Horizon pode ser um jogo Impecável Graficamente Com muita história Um gameplay bacana Mas como mundo aberto Pra mim ele usa Ele sofre do mesmo problema Que o Valhalla Por exemplo Que é um mundo aberto Absurdamente comum Tipo assim Pontinho no mapa Vai lá Explora É nóis Sabe? Ele não tem muito Além disso No seu mundo aberto O mais legal Com certeza Do seu mundo aberto É encontrar as diversas Máquinas que tem Que são incríveis De se enfrentar São como enfrentar um Assim Eu acho que não estão Nesse nível né Mas é como você achar Um novo chefão Um Alden Ring Da vida Mas você acha Uma máquina nova Que é diferente De enfrentar E ter material Isso é o mais legal Fora isso As missões secundárias São bem balelas Os objetivos Segundos coletáveis São bem balelas É aquela estruturinha De mundo aberto Que vem de lá De Far Cry 3 Tá ligado? Só que em 2022 Então pra mim O mundo aberto Do Horizon Dá pra jogar Como ele é combinado Isso aos gráficos Incríveis A cinematografia A história legal O gameplay gostoso Ele vira um jogo Acima da média Mas o mundo aberto Dele é o dá pra jogar É lei no ar Cara É aquilo História sensacional A tecnologia na época Foi muito foda De ver A expressão facial Incrível e pá Mas o mundo aberto Desse jogo É de dar risada né Os caras fizeram O mundo aberto Só pra falar Que tem um mundo aberto Porque é um mapa Gigante Onde você não faz Porra nenhuma De vez em quando Você acha um crime Que você corre atrás De alguém E dá dois tiros Porque do resto Nesse jogo Ele pra mim Tinha que ser um jogo Ou linear É linear Pra mim É como se fosse Um game narrativo Tá ligado Com diferentes escolhas Igual um game da Telltale Igual um Detroit Become Human O mundo aberto dele É completamente descartável Porque nem pra servir Pra te deixar imersivo Serve porque ele é vazio Não acontece nada E não tem nada pra fazer Então é um bom jogo É Mundo aberto KKKKK Dead Island Também vai rapidinho Pro KKK Porque os caras Prometeram muito Desse jogo na época Lançaram Foi uma piada Por mais que a ilha Seja bem legal De se explorar Que você tá isolado Lá na ilha paradisíaca Cheio de zumbis O jogo em si É uma piada E você dropa ele Muito rápido Ele não tem tanta coisa Legal assim Pra você explorar Tantos segredos É mais Mate zumbi Infinitamente Com uma história Então vai pro KKKKK Também Outro Que por mais que eu não tenha Jogado muito Aqui eu vou ter que começar Um pouco ser hipócrita Em algumas coisas Porque não joguei Então estou julgando Sem jogar muito Deu só uma brincada Mas pelo que a gente vê Por aí Já deu pra ver Em muitos vídeos E comparações E coisa assim Crackdown 3 O mundo aberto dele Vai pro KKKKK É um jogo que prometeu Pra caramba Durante 5 anos Que teria um mundo aberto Inclusive completamente destrutivo Ainda mais no seu modo online E quando lançou Ele veio com gráficos capados Com um mundo aberto Totalmente sem graça Mas sem graça ainda Que um próprio Crackdown 1 Que é um jogo Que envelheceu bem até E com muitos problemas Você vê aí Até com uma comparação Que eu já vi com vocês Aqui no canal Inclusive Mostrando o mundo aberto E os detalhes do Crackdown 1 Com o 3 E o 3 fica pra trás Por jardas Assim Por quilômetros Tá ligado Então o Crackdown 3 Vai pro KKK Com facilidade Mesmo que eu não tenha jogado Quem sabe jogando Mude minha opinião Mas vocês vão jogar Com o Crackdown 3 Tão cedo Tem muita coisa boa No caminho ainda pra jogar Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Jogo esse que eu só Brinquei com ele Não cheguei a jogar muito Ainda queria sentar Pra jogar ele pra valer Mas de tudo que eu já vi De tudo que comentam Esse jogo aqui Mais um Acabei de pegar os jogos Que eu não joguei muito Ele vai pro Supremo Porque ele foi a obra A obra prima De mundo aberto Do Hideo Kojima Podemos assim dizer Onde ele pegou E quis aplicar Tudo que é elemento De gameplay A liberdade Que ele pudesse Pro jogador E colocar no mundo Aberto desse jogo Onde todo mundo Que eu vejo Que fala que jogou O jogo passou Passou das senhoras De gameplay Não tipo de Ah de história Não De gameplay De ficar brincando Com os sistemas do jogo Com o stealth Com os equipamentos Com o comportamento Dos inimigos A inteligência artificial Com as diferentes abordagens O jogo te deixa Muito livre Pra fazer as missões E explorar os cenários abertos Da forma que você Bem entender E pra muitos Essa é a obra Do Kojima Assim suprema Em relação principalmente A mundo aberto Então por mais Que eu não sei tanto E ainda preciso Explorar eu mesmo Por consideração popular Dá pra colocar No Supremo aqui É que eu aposto Que muitos de vocês Vão concordar Minecraft cara Olha Minecraft também é um jogo Que eu não joguei muito Mas sei do potencial Desse jogo E do quanto ele preza Pela liberdade De você fazer O que você quiser E de ter um mundo aberto Rico Mas criado Por players Tá ligado Eu vou colocar ele no bom Porque O mundo aberto Do Minecraft Não é meio que dele É moldado Pelo jogador Ele é um jogo Aberto A se moldar Então O mundo de se explorar Dele é mais feito Pelos players De player pra player É como um Lego Que você entrega pra alguém Essa pessoa lapida E faz a própria montagem Sabe Então Dá pra jogar no Supremo? Dá Vamos jogar ele no Supremo Então Porque Olha o que Minecraft Conseguiu alcançar No mundo dos games Tá ligado Algo simplesmente insano Então Supremo Saints Row The Third Cara É outro jogo bem legal também Muitos chamam de GTA Zoeiro Pra mim Saints Row Representa acima disso Mas eu acho que o The Third Ele vai pro era bom na época Porque O molde de mundo aberto dele Também envelheceu um tanto mal Eu digo isso porque até Voltei a rejogar ele esses tempos Eu comecei a rejogar ele No Nintendo Switch E eu vi que O mundo aberto dele em si É bem padrão De 10 anos atrás Tá ligado É mais divertido Por ser o que é Por Saints Row Ser engraçado Ter muita personalidade Ter muita customização E por ter o lance de gangue Que eu gosto tanto né Mas o seu mundo aberto em si É bem padrãozinho 2010 pra trás Então eu acho que É por isso que ele encaixa aqui Era bom na época Ele não Não se É até difícil de rejogar ele hoje em dia Eu joguei umas 10 horinhas E cansei Tá ligado Por mais que eu ame a franquia Metal Gear Survive Com facilidade Esse é o jogo mais ridículo Que a Konami já fez na vida Ela pegou os assets Desse jogo aqui Jogou nesse aqui Botou um sistema De enfrentar zumbi Deixou o mundo aberto Só com névoa Sem nada pra fazer A não ser matar zumbi Com paulada Acabou Esse é o jogo KKKK com toda certeza Esse aqui já é um caso engraçado Porque No Man's Sky Ele começou sendo um KKKK Passou a ser um jogo Dá pra jogar Pra se tornar um jogo bom Hoje em dia Tá ligado O tanto que ele evoluiu O tanto que ele cresceu Se adaptou Melhorou Adicionou conteúdo Hoje em dia Se você for jogar o No Man's Sky Pra explorar Você vai ficar muito tempo Explorando Descobrindo coisa nova Ainda mais se você jogar online Ele conseguiu Finalmente Trazer aquele conceito De jogo infinito Espacial E hoje em dia Ele entrega isso Em 2016 era aqui Há uns dois anos atrás Era aqui Hoje em dia Ele já foi pro bom De tanto se atualizar E se adequar Ao mundo moderno Dos videogames E de corrigir Seus problemas O Man's Sky Bom Quem diria hein Como os tempos mudam Aí temos aqui O nosso querido Supremo com facilidade Red Dead Redemption 2 Mundo aberto Incrível Imersivo Cheio de coisa Pra fazer Onde no mundo aberto Você tem a liberdade De escolha E de abordagem Que você bem entender Até fora isso aqui No vídeo do canal Que a campanha nem tanto Mas o mundo aberto É espetacular Aparecem dois jogos Separados Mas o Red Dead 2 Espetacular Supremo Ainda mais pelo nível Técnico desse jogo De animações e gráficos Que é de outro planeta Não tem como Vou até botar ele aqui junto Pra ficar rockstarzinho Red Dead e GTA San Andreas Juntinhos ali no topo Dos mundos abertos Supremos GTA 4 Cara Eu rejoguei ele recentemente Eu rezerei GTA 4 No Xbox Recentemente E por mais que eu goste Muito dele Não tem como O mundo aberto dele Fica aqui Não era bom pra época Rockstar tentou experimentar Muito com o realismo Do jogo Seja com o realismo gráfico De física Principalmente Que é incrível até hoje De você cair com o personagem Tomar tiro Do jeito que eles reagem Inteligência artificial Tudo isso é incrível Mas eles Por lapidar demais O realismo Esqueceram um pouco Do mundo aberto em si E você não tem Nada pra fazer Na Nova York O mais legal dela Justamente é explorar É tipo assim Você ver a reação Dos NPCs aos eventos Brincar Brincar Dá pra fazer isso Mas realmente Tipo Você não tem muita atividade Do que fazer Quando você ganha muito dinheiro No jogo Não tem com o que gastar Você tipo Caraca Eu tô rico no game E não tem o que fazer Tá ligado Tipo E diferente Se você tem muita grana No GTA San Andreas Você vai atrás de comprar propriedade Casa Não sei o que Aqui não No GTA IV Não tem o que fazer Então o mundo aberto É um mundo aberto Bom pra época Só Em 2008 Realmente Era de Explodir cabeças Hoje em dia Ele já é bem Ultrapassado Forza Horizon 5 Não tem como A série Forza Entra no mundo bom Aqui Tem um mundo aberto Legal de explorar Ele sempre caprichou Muito na Na ambientação Pra você passar Com o seu carro Em paisagens incríveis E tudo mais Diferenciadas a cada jogo E conseguem aplicar Tudo isso Num conceito legal De jogo de corrida Em mundo aberto Pra você correr sozinho Ou com os amigos online Com diferentes modalidades E tudo mais Diferentes tipos de carros E veículos pra usar É um mundo aberto bom Não tem muito o que falar de Forza Infamous Second Sun É outro também Que fica aqui Era bom pra época Eu reservei ele no passado Curti bastante Mas Mais pela sua historinha E seus superpoderes Gráficos e pá Do que exatamente Pelo mundo aberto Que é bem sem gracinha Considerando que a gente tem Um jogo aqui De superpoderes insanos Era pro mundo aberto Ser muito mais Inteligente Tá ligado Tipo Te deixar fazer mais coisas Ter mais liberdade Ou mais Mais coisas pra fazer E não tem muito O mundo aberto É meio que um cenário Um pano de fundo É só uma área larga Pra você poder usar Seus poderes Pra locomoção Inclusive Parece que você mais Se locomove Com os poderes Desse jogo Do que exatamente Usa eles em prol De interagir Com o mundo aberto Então Era bom pra época Ghost of Tsushima Cara Ele é um jogo Que consegue usar Dos conceitos aqui Que eu critiquei De um Horizon De um Valhalla Mas aplicado De uma forma Muito legal Cara Pra mim ele entra num bom Com toda certeza Ele consegue ter um ritmo Bacana Com coisas que te fazem Se sentir realmente Um samurai ali Tá ligado Nesse mundão aí Em meio a guerra Na ilha de Tsushima E tudo mais É muito bacana Consegue trazer atividades E eventos E situações Que te fazem ficar imersivo Dentro daquele mundo E acreditar que ele é real Sabe Ainda mais por ser Um mundo tão bem Fiel na parte cultural Sabe Não é à toa que até O próprio estúdio E os desenvolvedores Receberam prêmios E prêmios do próprio Japão Em homenagem Ao que eles fizeram A ilha de Tsushima Pelo que eles conseguiram Recriar no jogo De tão bom que foi Essa recriação E a própria imersão Que eles aplicaram ali Então pra mim O mundo aberto do Tsushima Como um jogo em si também O Ghost of Tsushima É um jogo sensacional Tá no bom Com tranquilidade Não chega a ser Supremo Porque ele ainda usa As mesmas bases Que eu critiquei aqui Mas usa essas bases Da melhor maneira possível Bom GTA V GTA V Cara então GTA V Eu tô rejogando ele agora Eu zerei ele só em 2013 E agora Eu tô com umas 10 15 horas Acho que eu tô com 15 horas De jogo já Que eu quero rezerar ele Tô jogando a versão de Play 5 Porque eu zerei o GTA 3 Vice City San Andreas Do Trilogy Zerei o 4 Tava faltando o 5 Quero zerar ele no Play 5 agora E até agora Cara Você acredita que eu não tô achando Ele Supremo Como eu achei o GTA San Andreas Pra mim até agora Ele entra no bom Porque ele tem um mundo aberto vivo Bacana Realista Mas eu não sinto que ele é Tão Tão imersivo Tão Tão completo Quanto foi o do San Andreas Ou quanto o do próprio Red Dead 2 Tanto do que veio antes dele Como do que veio depois Sabe Então pra mim o San Andreas Continua sendo Pelo menos até agora Não voltei a zerar o GTA V ainda No tempo desse vídeo Mas pra mim o San Andreas Continua sendo o Supremo E o Red Dead também Os jogos supremos da Rockstar Principalmente em mundo aberto Enquanto o 5 Fica no bom ali Vamos ver depois que eu zerar Se isso muda Homem-Aranha Cara Homem-Aranha Mano Por mais que o jogo Seja espetacular E como eu falei No próprio Sunset Overdrive O movimento dele Tá muito ligado Ao mundo aberto Eu vou jogar Olha Eu tava entre aqui e aqui Mas se eu jogar ele Não dá pra jogar Vou estar me contradizendo Em relação aos Sunsets Tá Então eu vou jogar ele no bom Porque ele tem um mundo aberto Que é vivo A cidade de A ilha de Manhattan E tudo É muito viva Você vê as pessoas Andando na rua Tem NPC pra caramba Os crimes que acontecem na cidade Você pode interagir com as pessoas Em diferentes épocas ali Tipo Tá chovendo Ou não São coisas diferentes Que acontecem E se locomover Um jogo do Homem-Aranha Cara Mundo aberto Sempre tem muito mais atenção Do que um jogo linear Porque Cara A melhor coisa do Homem-Aranha É fazer o upswing É você estar ali Fazendo as manobras Com ele no ar Tudo E isso é muito bem encaixado Isso fica intrínseco Com o mundo aberto Saca Então pra mim Ele se encaixa no bom Por causa disso Assim como o Sunset Overdrive Porque o gameplay Tá muito ligado Ao mundo aberto Ele chega a ser bom Porque as atividades De mundo aberto Não dá pra jogar ali Mas como um Tá muito ligado ao outro Bom Fallout 3 Cara Pra mim ele entra também No bom tranquilamente Porque ele tem um mundo Muito imersivo Muito rico em detalhes E informações Com muita coisa pra se fazer A se explorar Segredos e mistérios Que se você jogou 100 horas 200 horas É capaz de você ainda Não ter visto Cara Até hoje Então é um jogo Muito completo nesse sentido Com um dos mundos Mais imersivos Que eu já joguei Assim na minha vida Ainda mais em relação A temas pós-apocalipse Se não Eu prefiro o New Vegas Pô Como eu não tenho experiência Nenhuma com o New Vegas Eu joguei só o 3 Entre o 3 e o New Vegas O 3 é até mais popular Eu botei ele aqui Então Talvez o New Vegas Pra muita gente Eu vejo falando Que o New Vegas Seria o supremo Não sei Porque não joguei Não tenho nada Opinado sobre ele Mas o Fallout 3 Pra mim Ele é um ótimo Jogo de mundo aberto Mad Max Também né Sai em 2015 Falando em pós-apocalíptico Ele tá no Era bom na época Por mais que essa época Não faz tanto tempo assim Em 2015 Ele era bom na época Ele repetia muito Dos conceitos Que já estavam saturados Mesmo em 2015 né Com esse molde De mundo aberto De um Shadow of War Da vida De um Assassin's Creed É um jogo legal Bacana Mas um tanto esquecível E principalmente Seu mundo aberto Que ainda mais por ser Nesse pós-apocalíptico Cheio de areia É um tanto esquecível Um tanto vazio né Então era bom pra época É nóis Enter não vai completamente Pro KKKKK Porque né Vocês sabem Aí prometeu um mundo aberto Insano Que você tem nesse jogo Nem é um mundo aberto São áreas abertas Que você mal explora E mal tem o que fazer O jogo acabou se tornando Um KKKKK Porque ele não é um jogo né Ele é um projeto Mal acabado Que foi lançado mesmo assim Então Entra pro KKKKK Por nem sequer ter Um mundo aberto direito E se considerar mundo aberto Sleeping Dogs É um jogo que eu também Tava brincando com ele Esses dias Eu joguei umas 4, 5 horinhas dele No Xbox Series Que tá muito legal A performance dele E os gráficos do Series E percebi Que ele também era bom Pra época tá Ele é bem ok O seu mundo aberto Assim também repetindo Os mesmos moldes da época O que ele se Supera um pouco A outros jogos É o fato Da sua ambientação De se passar na China né Você ter as ruas trocadas As mãos trocadas Dos carros Você ter O submundo Das gangues chinesas O combate que é muito legal E é muito intrínseco Do mundo aberto também Por ser de artes marciais E ter esse lance Da China Com artes marciais E pá Só que É aquele mundo aberto Comunzão Cara Eu até larguei Eu não voltei a zerar ele E falei assim Puta vou até o final E o mundo aberto dele Me cansou muito Então não era bom Na época também Esse aqui né Vocês viram que eu fiz Um vídeo recentemente Falando que esse jogo Fez o impossível E eu nem tinha zerado ainda Agora que eu zerei então Eu tenho mais certeza Absoluta ainda De que esse cara Vai aqui ó KKK Tô brincando Ele vai aqui ó Supremo Elden Ring é supremo Elden Ring é outro planeta Meu irmão É outra coisa Ele conseguiu entender O que faz o mundo aberto Ser bom e ser ruim E fazer o melhor do mundo Assim fazer Pra mim hoje É um dos melhores Mundo abertos já feitos Tá lado a lado ali sim Com GTA Com Red Dead Claro que no seu próprio gênero né Você não tem o lance De ter um mundo aberto De cidade Nem nada assim Ou de Yellow West De tiro Como são esses jogos Mas dentro do seu próprio gênero Dentro do gênero Souls-like E de jogos de RPG Ele tem um mundo aberto assim De outro planeta Eu tenho 85 horas nesse jogo E sei que se eu continuar jogando Eu passo das 200 horas com facilidade E não vou ter visto Nem perto de tudo ainda De tão grandioso E único que é esse jogo Ainda mais pra ele ter um mundo aberto Que não é repetitivo E que consegue te surpreender Mesmo depois de centenas de horas jogadas Elden Ring é insano Game do ano de 2022 Vamos só ver se God of War Não vai entrar no caminho aí Nem sei se sai esse ano né Vamos ver Dying Light Dying Light é um jogo bom de mundo aberto Ele também assim Como eu disse O movimento dele né A locomoção tá muito ligada Ao mundo aberto Por ter parkour nas suas mecânicas E isso fazer muito parte Até pra fugir dos inimigos né É uma mecânica usada Não só pra locomoção Mas pra estratégia de gameplay E que funciona muito bem No mundo aberto desse jogo Que é bem construído É rico em detalhes Com diferentes tipos de inimigos Que você encontra de dia Ou a noite Essa pegada De anoitecer E mudar Toda a dinâmica do gameplay É muito bacana E você ter um jogo muito sólido Pra mim ele é um ótimo jogo de mundo aberto Tá aqui no bom né Tipo É um bom Não acho que é supremo Também é demais Mas é um bom jogo de mundo aberto Se dá o Elden Light 2 Cara Eu não botei aqui Tanto porque Eu não joguei ainda Quanto porque Entre o 1 e o 2 O 1 é mais relevante Deu pra perceber aí Até Depois de todas as polêmicas Envolvendo o 2 Que o 1 ainda vai ficar sendo Mais relevante que ele Então eu tentei selecionar Os mais relevantes De cada franquia né Igual GTA GTA tem o San Andreas O 4 e o 5 né Eu acho que eles são os Os que vale debater aqui Então entre o Elden Light 1 e 2 Prefiro o 1 aqui Porque ele é um bom jogo Skyrim cara Olha onde eu vou jogar o Skyrim Vocês vão ficar bravo hein Supremo Enfim Era bom na época Skyrim também é um jogo Que sentiu muito A passagem do tempo Por mais que na época Em 2011 Era insano Que ele podia oferecer Ali em relação a escopo né Tanto de coisa pra fazer Tantas dungeons Pra explorar Tanta coisa Você vê que hoje O que ele tem é uma fórmula Uma receitinha de bolo Que funciona muito bem E que muitos jogos Já usaram e abusaram dela Hoje em dia Claro que isso não tira o mérito Do Skyrim Mas ele é um jogo Que hoje em dia Já envelheceu um tanto Principalmente pelos seus gráficos Mecânicas e tudo mais Mas o seu próprio estilo De mundo aberto Por mais que seja rico E que te dê Diferentes abordagens A cada gameplay Ainda assim Ele não Eu não acho que ele envelheceu Tão bem ao ponto De tá no bom Tá ligado? Pra mim ele era bom na época Assim como esses outros jogos Como Assassin's Creed 2 Que era Na época ele foi de outro mundo Hoje em dia Já nem tanto Aí Temos outro supremo aqui Né meu querido Zelda Breath of the Wild Inclusive Este cara aqui Aprendeu muito Com esse parça aqui Né Porque o Zelda Breath of the Wild É um jogo de mundo aberto Insano É um jogo que Os desenvolvedores Respeitaram muito o jogador De entender que o jogador Quer explorar E não ter sua mão segurada A todo momento Que você pode explorar Do jeito que você quiser Ao momento que você quiser E mesmo assim Isso vai te levar pra frente Vai te dar aquele senso De descoberta incrível Eu acho que assim O Elden Ring É muito foda No mundo aberto dele É muito completo Também tem esse senso De descoberta Mas o Zelda Ele parece ainda mais Uma aventura Sabe? Uma aventura assim De você explorando E subindo até o pico da montanha Pai É muito maneiro Não é à toa Que o Elden Ring Aprendeu com a mecânica dele Pra se tornar A obra suprema Que é hoje Então pra mim Esses são os dois Principais supremos Dessa lista Claro que eu ainda dou mérito Ao GTA San Andreas Red Dead Mas os dois pra mim São os ambos supremos Da The Witcher 3 Mano Olha esse aqui Esse é difícil De onde eu vou botar esse cara Ah mano Porque pra mim O The Witcher Ele se encaixa em três categorias Ele se encaixa Não era bom pra época Ele se encaixa no bom E se encaixa no supremo também Tá ligado? No supremo Por que que eu acho Que ele pode ser supremo? Porque ele consegue Ter um mundo aberto Muito Muito interligado A sua história Você sempre vai estar imersivo Explorando The Witcher Ele é muito ligado A narrativa Tudo que você faz Parece que tem sentido Você tá fazendo O papel de bruxo ali Enfrentando monstros Fazendo contratos Se envolvendo em tramas Que vão além Da sua compreensão Ele tá sempre Te deixando contextualizado Você sente Aquele mundo É muito vivo Por outro lado Eu acho que ele era bom Na época Porque O seu esquema De mundo aberto Hoje em dia Se você for ver É o que é? Pontinho de interrogação No mapa E missão marcada No mapa Siga a linha Até chegar no lugar Esse é o que eu acho Que é o problema Do ele ser bom na época Então eu vou deixar Olha isso aqui Isso aqui vai dar polêmica Eu vou deixar ele no bom Porque pra mim Ele tá entre o supremo E o era bom na época Tá ligado? Supremo pelo que ele Representa no seu mundo De conseguir deixar Tão imersiva A narrativa Junto com o mundo aberto Mas envelheceu mal Em como ele distribui Essas atividades Em como você se locomove Nesse mundo E quando você percebe Você só tá com o carpeado Correndo Seguindo a linha do mapa Você faz isso O tempo inteiro Tá ligado? Então no bom Acho que no bom O The Witcher tá legal Vai dar polêmica isso aí Watch Dogs Infelizmente Albi errou muito com ele Não tem muito o que dizer Sobre Watch Dogs 1 Ele é um mundo aberto Que é até que bonito Mas é sem graça Você não tem muito o que fazer As coisas Quando começam a funcionar Elas quebram né Seja pela física do jogo Pelos bugs Pela falta de muitas interações E detalhes Que haviam sido prometidos E teve um downgrade insano Então pra mim Acho que o Watch Dogs 1 Por mais que ele tenha Uma campanha E um protagonista legal O seu mundo aberto É de dar risada Days Gone Cara Days Gone é um jogo Que eu acho que KKKK também O mundo aberto dele Até eu acho que Meio que desnecessário Ele tem um mapa gigantesco Que você não se sente Inspirado a explorar E que acho que A única coisa atrativa Do mundo aberto dele É pra você dar O seu conceito De estar sozinho Perante ao mundo Pós apocalíptico E pra você encontrar As hordas de zumbis gigantescas Mas fora isso Eu não acho que o mundo Aberto dele Justifica E o jogo é tão focado Tão pesado Na sua história Ele tem 40 horas De campanha Dessas 40 horas É 30 de história De história e cutscene As outras Explorando o mundo aberto É só pra você matar a horda Seja sincero O que você faz No mundo aberto Dele é cacá E Batman Arkham City Opa Acho que eu botei O Knight aqui Por ser o O último Assim tipo Ele foi aumentando Batman Asylum City Knight O Knight é louco demais Por mais que tenha A polêmica do Batmóvel Pra mim ele é um mundo aberto Que dá pra jogar Você joga mais O Batman Arkham Pelo Batman Do que pelo mundo aberto O Batman faz ser legal Jogar esse jogo É o Batman É a história É o combate e tal O mundo aberto É um pano de fundo Você tem a Gotham E se sente o Batman Se a Gotham Fosse uma Gotham Sem ser sitiada Igual Ah Ele não tem nenhum civil Em Gotham Porque esvaziar a cidade Porra Aí você matou Entendeu Se fosse uma Gotham real Você sendo o Batman Nas sombras Numa Gotham Com civis e tudo mais Seria louco hein Mas do jeito que é No jogo É um tanto sem graça É um mundo aberto Só pra você ter mais lugar Pra ir e tal Não tem muita justificativa Dá pra jogar Enfim manos Essa é a minha tire list Aqui de jogos De mundo aberto Cara Sei que haverão polêmicas aqui Com certeza haverão Principalmente envolvendo The Witcher 3 e GTA V Que eu não considero Supremos Embora eu considere eles Muito bons Semi-supremos Se tivesse mais um nível Seria semi-supremos Tá ligado Mas comenta aí se você concorda Se você discorda Então vamos lá Recapitulando Supremo San Andreas Red Dead 2 Metal Gear Solid 5 Minecraft Elden Ring E Zelda Breath of the Wild Bons Bons jogos Excelentes Recomenda pra qualquer um Far Cry 3 Em diante Sunset Overdrive No Man's Sky A versão atual Forest Horizon Ghost of Tsushima GTA V Spider-Man Fallout Dying Light The Witcher Dá pra jogar O mundo aberto O jogo é bom Mas o mundo aberto Era bom na época Não envelheceu tão bem O mundo aberto Desses jogos aqui AC2 Mafia 2 Saints Row Isso pra mim vale pra saga inteira GTA 4 Infamous Mad Max Sleeping Dogs Skyrim E os KKKKK Que são os balela da lista Que nem precisava ser mundo aberto Mafia Cyberpunk Fallout 76 Dead Island L.A. Noire Crackdown Metal Gear Survive Anthem Watch Dogs E Days Gone Enfim Comenta aí Qual que é a sua A sua Tire List Se você concorda Com essa que eu montei E é claro Tem um link na descrição Pra você montar a sua É o mesmo link Dessa aqui que eu montei Aí você monta a sua Tá certo Enfim Comenta aí Se você concorda Discorda Se inscreve no canal Ativa o sininho E dê sugestões De outras Tire List Pra gente fazer Se você quiser Ver isso aqui Futuramente no canal De novo Enfim Muito obrigado De um abraço E aqui Eu sou amigo de sempre Estudando Game Falou E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma